Eu quero uma memória que nos acompanha Quero que você viva sem mim Eu vou conseguir tudo bem Depois de aceitar os fatos Ou trocar seus pecados Pergi um outro alguém Meu bem Vamos ter a liberdade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz E de ser feliz E de ser feliz Se temos de esperar Que seja para colher a semente boa Que lançamos hoje no solo da vida Se for para semear Então que seja para produzir milhões de sorrisos De solidariedade e amizade Cora, cora linda Tu possas entender meu amor Mas se isso não acontecer Não importa Já está declarado e estampado Nas linhas e estrelinhas Que tem esse pequeno coelho O verso Tão famoso e inesperado O verso Que Te deixará a paz Surpreso Perfeito E eu te amo Perdoa-me Eu te amo O vinho australiano Para o bar da região Boas-vindas A Cira O Jorge Eliana E salve toda a família Castela Em Paris E cada um dá uma picadinha Passarinho fofoquei O passarinho me contou Que a ostra é muito fechada Que a cobra é muito enrolada Que a arara é uma cabeça outra E que eu leia o marinho e a foca Show passarinho Chega de foco Nosso reúno superior Ante o corpo e amante É a Maria É Deus no universo Que somos presidentes Com a mesma estrutura Que é vista no céu No cosmo espiritual Todas as infinitas galácticas Abriram um milhão de seres Em nosso interior E a ciência confirma Do tanto que avançou A infinitude da alma Revendo suas falácias Cada célula física Tem um sempre energético Uma estreia espiritual E não perde Em luz Pra qualquer Famosa Que é o céu Pai Júlio Cada honra Uma galáxia Um ardor intrépido Tal qual o Viena Tem dimensão Pra luz A tímida noção Do universo Que ela compôs Jacó Jacó Filho Tem um cara E eu vou Eu vou Eu vou Eu vou pra cenas Eu vou Eu vou, eu vou, eu vou pra cima em cima Caio teu abeixado com a festa do meu fim Eu vou, eu vou, eu vou pra cima em cima Caio teu abeixado com a festa do meu fim Caio teu abeixado com a festa do meu fim Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Teu dia que eu subi oice até não Meu rodinho é pura, que nem você tá vendo Digo proibido, bateu no ouvido a maracão Eu invito a difusão da melodia, eu não me cano Eu vou, eu vou, eu vou pra se nascer Pra calumbo, abeixário, pra testar do rote Eu vou, eu vou, eu vou pra se nascer Pra calumbo, abeixário, pra testar do rote Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pra se nascer Pra calumbo, abeixário, pra testar do rote Maria, lava a roupa, lava a roupa todo dia Pego na panela e me encerra a batata com a patrinha Maria, lava a roupa, estande lá no farol Eu vendo tudo isso, tudo girar da dor no pau Eu vou, eu vou, eu vou pra se nascer Pra calumbo, abeixário, pra testar do rote Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pra se nascer Pra calumbo, abeixário, pra testar do rote Porém que todo não nos derra Pero que todo não nos derra Nisiquiera palpadear Málaga Sabe onde está? E ele é Tudo por causa do amor Tudo por causa do amor Sabe onde está? Mestérios que eu não me deixou Tudo por causa do amor Me deixa na boca Me ama no chão Me suja de caminho Me der na boca ao mel Louca de amor Me chama de céu Oi, 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 oi E quando sai de mim Levo no meu coração Você é fogo E eu sou paixão Essa bicha velha Eu não sei se jurava que era sério Com os dois meios Maninho, o jurado que ela tinha aceitado Jesus E dois meios do Targuela Quando eu vi ela botando aquela calça toda apertada Em tempo de espragatar as partes Eu digo que essa bicha velha está com cem velhos com medo Eu vou pastorar essa bicha velha Aí ela nasceu de agosto, sabe? Aí ela atravessou a rua ali Em pé do porto aqui atrás Atravessou, atravessou atrás dela Ela tirou o ponto do terminal urbano Já foi logo entrando no ônibus do calafate Eu digo o que essa bicha velha vai fazer no calafate O nosso pessoal tudo é do Taquari, do Babari Maninho, quando vir aqui, ele ia botando Eu vou mais duas mãos na cabeça pra não perder o juízo Minha mulher sabe disso? Sabe! Maninho, quando ela subiu no ônibus do calafate Eu peguei um mototaque Daqui do lado, ele saiu pra solando Ela tirou o ponto do terminal Aí pegou ele na estrada do calafate Ele e o maninho passando pelo garim da saudade E eu mandei a mão na cabeça pra não perder o juízo Quando chegou na parada final do calafate Essa bicha velha aconteceu Já foi se atragando com o caba mais feio Mais velho, mais pobre do que o caba Não tinha nada mais do que o caba Aí você é dolorido, maninho O caba não tem mais nada do que você E ainda... Ô, maninho Aí doeu mesmo no juízo Aí a bicha velha Aí desceu a bufelada com o caba lá Aí eu cheguei batendo assim no um dela E ela bufelada e eu batendo Fechei a mão Quando ela olhou Quando ela olhou, olhei dentro do olho E disse, olha, minha Tu não que eu te amo Mas esse bicho velho eu vou dar um taberno nele Mãe, 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 ela foi de calafate O pastorei de mototax Positivo e no ataque Foi postido e me dá pra mim Mãe, 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 ela foi de calafate O pastorei de mototax Positivo e no ataque Foi postido e me dá pra mim Essa mulher fazia tudo do jeito que ela queria Era a noite e noite e dia Então dizia, ô, maninho Que ainda tem ninguém Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe, mãe Que ainda tem ninguém Mãe, mãe, mãe Que ainda tem ninguém Mãe, mãe Que ainda tem ninguém Mãe, mãe Joãozinho, Joãozinho, Joãozinho Ela foi de calafate O pastorei de mototax Positivo e no Mike Positivo e no inimigo Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo